Você estava me falando dos resultados que você vem tendo com a alimentação curativa. Então, eu me lembrei do hipócritas, aquela coisa de faça o seu remédio, o seu alimento, faça o seu remédio. Então, você vem comprovando isso na prática, você vem contribuindo para que pessoas com câncer, você me disse que prefere atender aqueles que estão no estado terminal. Você tem tido resultados muito bons. Sim, eu só tenho atendido pacientes em estado mais grave mesmo, pacientes que, na verdade, estão precisando dessa recuperação muito rápido. Então, porque como a busca é muita, são muitas pessoas buscando, então eu tenho que escolher aquele que está no estado mais grave para poder já ir logo, resolver o problema dele. Mas a gente vê que a mente também ajuda muito. Então, tem pesquisas que mostram que 80% vem da alimentação, mas ainda tem os outros 20%. Apenas 3% é por fator genético. E o restante é a parte mental mesmo, que a pessoa criou por uma mágoa. Então, ou até ela mesmo não se perdoa. Então, o câncer está envolvido totalmente com perdão. Então, a pessoa tem que se amar também, se perdoar por não ter feito tal coisa. Enfim. E aí, a gente tem tido muito resultado. Porque quando a gente foca o mental junto com a alimentação, aí o trabalho fica muito... Fecha o círculo, né? É. Então, a gente conseguiu agora 1.500 pacientes curados do câncer. Nossa, olha só a gente. É o seguinte, pessoal. Se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja elevada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto